Patrulha do Samba na Árabe Tudo começou na escolinha E as meninas dançavam enfinando a bundinha Mas só que era uma gatinha e um rapaz Vai pra frente, vai pra trás E ela vai na frente, ele vai atrás Mas no fim do ano ela não passou E ele fez recuperação mas não adiantou E agora estão sonhando com a televisão Chegou na Patrulha do Samba e chamou a atenção Uma bundinha empinadinha ela é demais E ela vai na frente, ele vai atrás E ela vai na frente, ele vai atrás É que existe uma barba que decepciona parecia que era puro o vergonha Pma, por, achi, por, achi, por, achi, por, achi Dremem É fenomenal e tem um jeito insensual E só vem tudo pra crer e dá pra comec runter Dremem, tremem Dremem, tremem, tremem Dremem, tremem Treme, treme A patrulha do sangue é samba de valer Nossa mão nasce tudo e comece a mexer Isso é uma deusa de olhar sexual Está me deixando fora do novo mal E é fenomenal Não tem jeito de ser sua aluna E só vindo pra quê? E dá pra ver Você joga! Treme, treme Treme, treme, treme 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 É fenomenal Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Hoje eu te espero, eu fico atesa, eu não nego Só pra gente brincar de médico Mas você tem que relaxar Quando eu vou te examinar Eu vou te começar, assim, uma bolha, boquinha Pessoa, um peitinho, parre, um peitinho Tô chegando lá, bolha, boquinha Pessoa, um peitinho, parre, um peitinho E o gritinho da galera Tá sentindo dor Vem, eu sou o seu doutor E eu desafio o seu remédio Vem, vem, vem Vem, eu te dou mais ação Pessoa, um peitinho, segura minha mão Pessoa, um peitinho, não dói não Vem, vem, vem Vem, eu te dou mais ação Pessoa, um peitinho, segura minha mão Pessoa, um peitinho, não dói não Vem, vem, vem Não vai não Não vai não Não vai não Joga! Vem, 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 vem Se me der